O que é isso? R$30, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom AMIGO. Link na descrição. Boa sorte. Respeita, filha. O que é isso? vamos lá Tinha um carro abaixado velho, sério isso? Ai, entendi Varanda, varanda Eu meiei ainda Caralho, levantou o torque na cadeia, tá muito alto Que isso, caralho? Você tem smoke? Caralho O cara não tem smoke não, eu quero matar o cara O cara não tem smoke não, eu quero matar o cara Toda a gente tá vagado, ó Peguei Peguei Puxa Não toma Tem mais CT ou não bom? Bombe Nada bombe não Tão belíssimo Santa não Tem que se me dar Meu Deus Meu Deus do céu É, você tem a buscar, tá com o cara? Ah, beleza Se não tiver hit, não dá tempo Não dá tempo Tem que subir right, transforma Eu vou buscar, ou não, ou não. Tá bom, ganha no tempo. Quem viu a tela do bot? Meu Deus, mano, dá pra cair, mano, na moral. Dá pra cair. Caralho, o SES tá quebrado, velho. Pega, né? Parece que eu peguei, eu pego. Ah, né? Ah, né? Olha a foto. Nossa, que banho. Que banho. Que banho. tem um prazer tem um prazer nossa que mira aqui tem que ser do lanche tem que ser do lanche eu vi que ele matou dois com um tiro Diego que isso cara é só TAP velho passou ninguém, passou agora passou miada passou miadaço não vai Toad não estou de pinão tem alguém que tem nova pinão tem um flashback tem um prazer 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 tem gente eu ia brincar tomei vamos jogar sério óbvio é útil eu vou pegar um escuro baixo confia que vai ser B Vem! Vem! Vem quatro caras mirando em mim por debaixo. Que isso, cara? Vou guardar meu pute. Também. Ah, o pute F tá ligado, tá ligado, tá ligado. A bomba foi plantada. Fica aí, ele vai cravar em você. Fica aí, esconde aí. Ele saca daí. Barota na porta, vamo ver. Ele disfarçou, hein, mano. Vamos lá, panzão. Quem aqui, Leo? Ajuda, Leo! Ajuda, Leo! Vem! Já entrou, só os três rebobos. Os três, os três. A bomba foi plantada. Tem arma, Leo? Toma aí. Tô esmocado. Tem aí, tem aí. Do lado. Na caixa, eu acho. O que é isso? O que é isso? Defuso, 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 estou brincando! Estou preparado, essa é a zona de fogo de fogo de fogo. Estou preparado, estou preparado. Estou preparado, estou preparado. Estou preparado, estou preparado. Alguém Que que é isso? Que que o Ui está fazendo na B velho? Peguei isso por alto Bung, vai vai Bung! Consego? A.I. A.I. Não tinha dois de esgrubar, Shaleo Quando eu levou um, o Ui estava lá Vamos aí, vamos aí Calma, calma! Calma, calma! Respeita, filha! Pega um vovarado, meio! Esquina! Esquina um O moleque ta chutado, ele vai chavar Esquina, esquina um Tem um fundo cravado no meu... Dois fundos, dois passaram o fundo. Dois passaram o fundo. Esse cara tava varando já, desde já. Tá varando, você marcau a varanda. Ali eu não quero te dar isso. Tá na irmã, tá na irmã. Pod kit? Não, não, não. Ah, DHS cara. Matou, matou já. Mentira! Mas não dava tempo, de qualquer jeito. Não dava não. Nossa, impossível. Nossa, tô cegão. Vai até ser o nome desse vídeo, Os Incarregáveis. Caraca. Por alto. Dois fundos. Dois fundos. Três fundos. Tem um varanda aí. Vai não, Luzi. Toma. Cula. Olha isso, c***o! Mata logo. Por que que ele disfarçou? Ele sabia que eu tava ali, cara? Por que que ele disfarçou, cara? Por que que ele disfarçou, cara? Tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti